Eu vou ser direto ao ponto. Como comentamos no vídeo anterior, tem muito jogo legal planejado para sair em 2023, e essa é a parte 2 dos nossos jogos mais esperados do ano. As regrinhas do vídeo são as mesmas, sem jogos repetidos de outros vídeos nossos de mais esperados de outros anos, ou seja, sem coisas como o Silk Song ou Zelda, e sem jogos que ainda não apresentaram o gameplay, então Homem-Aranha 2 e Alan Wake 2 não marcam presença. Com isso de lado, vamos para o que importa, os jogos mais esperados de 2023, parte 2. O novo épico da Bethesda Game Studios promete muita coisa. Um universo expansivo e livre para sua exploração. O sistema de customização mais flexível dos jogos do estúdio. Um novo sistema de habilidades que une o melhor de todos os jogos da desenvolvedora. Criação de bases, criação de naves, combate espacial, centenas de planetas. Com esse tipo de ambição, muita coisa pode dar errado. Mas a verdade é que os jogos que a Bethesda constrói são muito característicos. Não existem RPGs ou jogos de mundo aberto que fazem exatamente o que o estúdio faz em questão de exploração e na reatividade do seu mundo às suas ações. E é por isso que muitos estão, no mínimo, curiosos para ver qual vai ser o resultado final de Starfield, quando ele sair em 2023. Mas antes de continuar essa lista, deixa eu te falar da Alura que está oferecendo o vídeo de hoje e te falar da Imersão Dev que acontece esse mês. Se você sempre quis aprender a programar, mas não sabe de onde começar, a Imersão Dev pode ser uma oportunidade perfeita para você cair de cabeça nos estudos. Serão 5 aulas totalmente gratuitas com os professores da Alura, com desafios para você começar a aprender a programar e começar a construir o seu portfólio. A Imersão Dev da Alura vai acontecer do dia 30 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. É totalmente gratuito e as inscrições terminam agora dia 29 de janeiro, então aproveita, clica no link aqui ou escaneia o QR Code e se inscreve agora mesmo. O O-Long é um novo jogo de ação frenético da Team Ninja, os desenvolvedores japoneses responsáveis por jogos como Nioh e Ninja Gaiden. E ó, eu joguei a demo de O-Long e eu tenho uma coisa a dizer. O jogo tá uma delícia. Com seu sistema de parrys à la Sekiro, maior verticalidade na exploração e no combate e a excelência que a Team Ninja sempre demonstra em tudo que envolve combate, o O-Long já promete ser uma experiência imperdível para os fãs de jogos com elementos Souls-like, e também bons jogos de ação. O novo Baldur's Gate está sendo feito por uma das desenvolvedoras mais badaladas de RPG do momento, a Larian Studios. Isso é porque, de acordo com muitos, a série Divinity Original Sim é absolutamente fantástica, e Baldur's Gate 3 parece estar pegando o melhor de Divinity e aplicando a uma das franquias mais lendárias de RPGs do PC. Baldur's Gate 3 já está disponível em acesso antecipado nesse momento, e de acordo com as pessoas que o jogaram, ele já é um jogo fantástico, o que só nos deixa mais ansiosos ainda para a versão final que vai ser lançada em agosto de 2023 para PC. O primeiro Oxenfree foi uma das minhas primeiras análises no Nautilus, e é um jogo que até hoje eu considero um excelente jogo de terror, onde suas escolhas impactam o mundo à sua volta. Os seus visuais, a sua trilha sonora e principalmente o seu mundo e personagens foram uma experiência muito marcante, que soube puxar bem aquela vibe de fantasmas, adolescentes e o sobrenatural para te deixar instigado pelo que estava acontecendo à sua volta. E a continuação parece trilhar o mesmo caminho, talvez respondendo algumas perguntas que ficaram em aberto no primeiro jogo. A existência de Like a Dragon Isshin pegou muitos de surpresa, já que ninguém, ou eu pelo menos, não esperava que a SEGA fosse refazer um dos jogos não localizados da franquia Yakuza com o intuito de lançar o jogo para o ocidente. Mas aqui estamos. Like a Dragon Isshin foca em outro período histórico, mas mantém muitas das mesmas características da franquia Yakuza, agora chamada Like a Dragon. Combate exagerado, personagens repletos de charme e uma história cheia de reviravoltas e absolutamente inesquecível. Eu vou confessar que eu nunca zerei nenhum Yakuza, mas eu pretendo corrigir esse erro com Like a Dragon Isshin. O novo jogo dos criadores de The Messenger curiosamente se passa no mesmo universo do Metroidvania com tons de humor, mas é muito diferente. Um RPG que se inspira em clássicos japoneses do passado como Chrono Trigger. Sea of Stars parece o que aconteceria se a pixel art tivesse continuado sendo o principal estilo de arte de gigantes como a Square Enix e a Fins. Já que, sério, ela está absolutamente fantástica. Mas não são só os visuais que chamam a atenção. O seu sistema de combate dinâmico, a sua trilha sonora que conta com a presença de gigantes como Yasunori Mitsuda, compositor de Chrono Cross e Chrono Trigger, e mais. Certamente uma das grandes promessas independentes de 2023. STALKER 2 STALKER 2 é a continuação de um dos jogos mais aclamados do PC. Uma franquia de mundo aberto, diferente de todos os outros jogos do estilo, através de sua atmosfera fantástica e opressora, o design diferenciado do mundo à sua volta e a reatividade de seus sistemas para suas ações. STALKER 2 parece estar levando tudo isso a um novo patamar visual e de escopo, feito na Unreal Engine 5 e prometendo um dos jogos mais ambiciosos e diferenciados de 2023. STALKER 2 Terra New é o que os seus desenvolvedores chamam de construidor de cidades reverso. A ideia aqui não é criar uma metrópole megalomaníaca, e sim recuperar o ecossistema de um mundo devastado, e depois sair do planeta sem deixar vestígios. O conceito em si é extremamente interessante pela pegada ecológica, mas o melhor é a aplicação desse conceito, visto em sua demonstração. Elegante, com visuais excelentes e um design inteligente. Terra New é mais um jogo mostrando o quanto os jogos de gerenciamento podem ser criativos e diferentes. No mundo belíssimo, mas ameaçado por uma invasão repentina, você e uma pequena criatura vão sair numa jornada inesquecível. Planet of Lana vai conquistar qualquer um com seus visuais que são de cair o queixo, mas o seu estilo de jogo, o tal do jogo de plataforma cinematográfico, é uma espécie rara nos videogames hoje em dia. E ver um desses, que parece tão bem realizado quanto Planet of Lana, é motivo de comemoração e grandes expectativas. Especialmente quando ele é tão lindo assim. Falando em motivos de comemoração, The Wolf Among Us 2 Existir é outro desses motivos. Veteranos da Telltale e do primeiro jogo ressuscitaram a Telltale e estão finalmente criando a continuação do melhor jogo do estúdio. E sim, ele foi o melhor jogo da Telltale. O trailer que tivemos ano passado foi razão bastante para pôr The Wolf Among Us 2 como um dos mais esperados de 2023. É difícil confiar na Blizzard hoje em dia, tanto por todos os processos rolando contra a empresa e também pelos deslizes em seus jogos que eles cometeram no passado. Mas Diablo 4, pelo menos, parece fazer jus à franquia e a seu legado. Uma nova direção de arte, um mundo completamente aberto e expansivo para a exploração, novas mecânicas no endgame, um sistema de habilidades refeito e muito mais. Diablo 4 parece extremamente promissor e muito divertido. Homeworld é uma franquia de jogos de estratégia em tempo real diferente de qualquer coisa, focado em batalhas completamente tridimensionais. Com uma direção de arte diferenciada e, no geral, focado também em grandes frotas espaciais. É o tipo de franquia que eu nunca esperaria ver de volta, especialmente com o carinho e escopo do terceiro jogo que vai ser lançado para PC em 2023. Certamente não é o tipo de jogo que é para todo mundo, mas para os fãs parece imperdível. O novo Amnesia promete oferecer uma experiência diferente de tudo que a Frictional Games fez antes, com combate, um mundo pequeno, denso e aberto e problemas dinâmicos para você solucionar. Você está em um bunker abandonado da Primeira Guerra Mundial e existe um monstro atrás de você. Criando equipamentos improvisados com uma pistola e uma lanterna meio ruinzinha te acompanhando, você precisa fugir. E é isso. E eu já quero e eu sei que eu vou ficar completamente apavorado. Mina The Hollower é o novo projeto dos desenvolvedores de Shovel Knight. Um jogo de aventura visto de cima para baixo, inspirado nos clássicos jogos da franquia The Legend of Zelda, especificamente os de Game Boy Color. Com uma paleta de cores parecida com o que era presente nos jogos do portátil da Nintendo, Mina The Hollower te joga em um mundo perigoso, onde você controla uma ratinha em uma missão maluca e ameaçadora de resgatar uma ilha amaldiçoada. Eu confesso que enquanto eu escrevia, eu percebi que não tenho certeza se esse jogo de fato sai em 2023. Mas ele tá tão promissor que eu vou deixar na lista. Assim como o primeiro vídeo, eu fui para o Incomum como a última escolha dos mais esperados de 2023. Um RPG que é um sucessor espiritual da franquia Suikoden, desenvolvido por muitos dos criadores da franquia original. Ailden Chronicles, 100 Heroes, tem visuais belíssimos, um sistema de combate que parece dinâmico e bem animado, o conceito de 100 heróis e muito mais para se tornar uma das grandes surpresas de 2023, e eu quero muito ver se ele vai cumprir todo o seu potencial. Infelizmente, chegamos ao fim dos nossos jogos mais esperados de 2023. Eu sei, eu sei. Faltaram jogos, mas é a vida. Tem muita coisa legal para sair em 2023 que não está nessa lista, e eu falo aqui de jogos anunciados, de possibilidades que ainda não são tão certas, e de coisas que nem devem ter sido anunciadas ainda. Eu espero que tenham gostado, confiram o link dos nossos patrocinadores, apoiam o link na Altiluz para a gente poder cobrir tudo isso aí, e até semana que vem.